Olá meninas, o vídeo de hoje é pra vocês aprenderem a fazer esse batom metalizado que tá super na moda agora e pra quem não tá achando pra comprar é bem facinho de fazer, o vídeo é bem rapidinho, então vem comigo Bom meninas, é bem simples, vocês vão escolher um tom de batom eu escolhi esse daqui da Marquette que é a cor 09 aí vocês vão passar normal batom ó, batom passado eu vou pegar um pigmento, é isso mesmo, um pigmento esse daqui é da Evelyse, é o asa de borboleta não tem uma... um número aqui porque a moça da loja tirou a etiqueta então eu não sei dizer número nem nome pra vocês mas ele é esse tomzinho aqui que é tipo um... uma cor de terra vermelhada e daí pra deixar o efeito metalizado é só passar por cima do batom olha só que lindo que fica é bem simples e ó, fica um tom muito bonito vocês podem comprar os pigmentos de acordo com a cor do batom que vocês têm em casa pra ir criando esses modelinhos porque eu sei que tá bem difícil de achar é... batom metalizado apesar de estar na moda porque as marcas ainda estão... é... estão na etapa de lançamento e daí é um pouquinho difícil pra gente achar mas é isso, é bem simples, ó é esse tom que fica ficou bem metalizado o batom que eu usei é cremoso eu acho que funciona com mate também é só não deixar secar, né passa o batom mate já passa o pigmento e... e eu acho que funciona até com sombra 3D também, pessoal vale a tentativa mas eu usei esse pigmento porque eu achei essa cor muito linda então... foi com ele que eu fiz então é isso eu espero que vocês tenham gostado o vídeo foi bem rapidinho mas é pra vocês aprenderem a transformar aí seus batons em batons metalizados que é a nova moda agora do nosso inverno 2016 qualquer dúvida deixem um comentário qualquer sugestão para os próximos vídeos comentem aqui embaixo espero que tenham gostado um beijo e tchau, tchau